E aí Vou colocar um canar. Você sabe o quê? É que é um formacente. É isso não? Aqui um pouco. Vamos ver com o que é um formacente. É isso que você vai fazer com a luta. Você sabe o quê? É um... E, aqui, o que? É o que é um formacente. É isso que você vai fazer com a luta. Então, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.